Hoje foi o primeiro dia da sétima edição da Jornada de Direito Civil, que acontece na sede do Conselho da Justiça Federal. O tema deste ano é o Código Civil. O evento, que vai até amanhã, foi aberto pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Jorge Mussi, que também é Corregedor-Geral da Justiça Federal e diretor do Centro de Estudos Judiciários do CJF. Além de ministros do STJ, a Jornada contou com a palestra do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, e reuniu membros do Ministério Público, juízes federais, advogados e delegados. Todos buscam soluções para dúvidas identificadas na aplicação do Código Civil de 2002. E aqui saiu uma série de propostas de interpretação, propostas de alterações legislativas e de debates, até que se cheguem a terminar as matérias a um consenso entre os grandes juristas do país. Na etapa anterior, a Jornada de Direito Civil apoiou mais de 500 propostas de interpretação do Código Civil. Hoje, são quase 290 sugestões que estão sendo votadas hoje e amanhã, dia 29. As discussões vão gerar documento que servirá como base para que a magistratura repince e atualize os conceitos da lei civil. Estamos a discutir a vida do cidadão, do direito de família, aos contratos, ao direito comercial, obrigações, sucessão. Enfim, nós iremos discutir tudo aquilo que a sociedade precisa com relação ao nosso dia a dia diário. A jornada termina nesta terça-feira com a divulgação de uma carta que reúne propostas que serão discutidas em diferentes comissões formadas por juízes, desembargadores, membros do Ministério Público e acadêmicos. A finalidade é estabelecer enunciados interpretativos da lei civil. Elas votam esses enunciados que depois eles servirão para balizar as decisões judiciais. Eles não são enunciados vinculativos, eles não obrigam, mas eles orientam a interpretação tanto dos tribunais como também os advogados. Nós temos um Código Civil relativamente novo, com algumas leis extravagantes que vieram depois do Código Civil. E esse encontro, toda essa discussão, dessa discussão saem enunciados que são muito importantes para o esclarecimento das dúvidas em torno de algumas questões do direito civil. Legenda Adriana Zanotto